Oi gente, meu nome é Karine Zaranda, sou jornalista e adoro maquiagem. Então hoje eu vou dar umas dicas de make para o carnaval, certo? Então são duas propostas. Uma proposta vai ser mais uma coisa de brilho, uma coisa mais sereia urbana e a outra mais colorida. A gente já fez aqui a pele, certo? E a dica é de usar produtos mate para evitar ficar derretendo no calor. Então para poder pular, brincar, se divertir e manter a maquiagem direitinho, tá? Então a gente vai começar aqui no olho. Eu vou usar então aqui essa sombrinha aqui de base, que é clarinha, aplicada no olho todo. Só para deixar uniforme. Aí agora eu vou usar essa sombra, que ela é bem mais brilhosa, tem um pouquinho assim de verde, um misturo de cor, certo? Aplica em toda a pálpebra, porque ela é clarinha, ela é mais para dar o brilho mesmo. Aí agora eu vou usar um delineador verdinho, certo? É um verde metalizado. O grande destaque da maquiagem vai ser o cristal. A gente vai colocar umas aplicações de cristais, certo? Esses aqui já vem com cola e tem cristais de todas as cores, dá para brincar com as cores, dá para fazer uma mascarazinha, utilizando os cristais. E é super simples. Agora a gente vai finalizar o olho com um lápis verdinho, tá? A máscara de cílios, então é legal, preferir as que são a prova d'água, né? E o batom a gente vai usar o rosa para brincar com as cores. Só o iluminadorzinho. Pronto, agora para carnavalizar mais o make, aí eu vou passar um pouquinho de purpurina, tá? Agora a segunda proposta é abusar das cores. A gente vai usar essas três cores de sombras, tá? Mas aí você pode misturar o que você tiver em casa ou o que você quiser. Eu vou aplicar a laranja aqui no iniciozinho aqui da pálpebra. Agora a rosa. Cuidado, né? Fazer assim. No meio, misturando. E agora a verde. Quando não ficar assim, marcadão, a gente usa um pincel só para misturar um pouquinho mais. Sem seles muito marcados. E vai se misturando as cores. Aí eu vou passar um delineador preto. A máscara. A gente vai usar o lápis de olho rosa embaixo, tá? Como o olho tá muito colorido, aí a opção vai ser de usar um batom um pouquinho mais discreto. Pra finalizar um pouquinho de glitter, só no cantinho do olho. Só aqui no verde. Tchau, tchau. 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 Obrigado.